Vice-presidente do Grêmio dá informações importantes que Soares vai receber em várias partes sobre a venda do Bitelo, é sobre a dívida de mais de 100 milhões de reais. Bem-vindo, torcedor gremista! Se inscreva no canal Diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. Informações dadas por Fábio Floriani, vice-presidente do Grêmio, em live no canal do César Cidade Dias. Sobre a venda do Bitelo, explicou que não irão fazer loucuras na venda. Não pensam em vender um ativo que vai se valorizar muito em seis meses, ainda mais jogando ao lado do Soares. Mesmo sem vendas, não há nenhum risco de atrasar salários. A contratação do Soares foi dividida em três partes. O salário que o clube já pagaria para um centroavante, os parceiros que iriam bancar uma parte e os sócios que iriam aumentar justamente por ele, portanto, pagariam uma terceira fatia. E deu certo! As receitas com os sócios vieram até mais rápido do que esperavam. E a boa notícia é que um terceiro patrocinador está por vir. Estão negociando detalhes finais desse terceiro contrato, além do Arroz Prato Fino e da Marquispan. Existe a chance de conseguir aliar mais empresas no projeto e esse custo pode ser ainda menor para o Grêmio. Deixe o seu like no vídeo, para ficar informado tudo. O que acontece do nosso tricolor gaúcho? Obrigado! Dois empréstimos foram feitos durante o ano da segunda divisão. Até a metade do ano, o clube conseguiu sobreviver com valores que entraram ainda do PP e depois do Vanderson. Porém, em agosto, o presidente Romildo teve que fazer um empréstimo de 50 milhões de reais. Em dezembro, o presidente Guerra teve que pegar mais 60 milhões de reais. Ou seja, um endividamento bancário de 110 milhões de reais, que há muitos anos não existia. O plano é ter 10 milhões de reais de folha, mas não tem como manter isso com Renato e Soares na folha. Indicou que, atualmente, a folha está sendo trabalhada entre 12 milhões de reais a 13 milhões de reais. Em um passado recente, já tiveram 97 mil sócios, na época de Copa do Brasil e Libertadores. Acha que terão que começar a mirar este número novamente? Deixe o seu comentário, e muito importante para o Grêmio e para o canal. Em seguida, estou de volta para mais notícia do Tricolor Imortal.